Bom dia pessoal, bom dia, ótima sexta-feira pra todo mundo Hoje é dia 20, meu Deus, 25 né? 25 de fevereiro de 2017 É 25 ou 24? 25 né? Temperatura de 6 graus, estamos aqui nas mediações da cidade de Lausanne, na Suíça Quem fala aqui é o Jair Mostrando um pouquinho do meu dia-a-dia, cotidiana, rotina E sempre que tiver alguma novidade aí, estamos registrando e botando aí no canal pra vocês verem Agora dia 14 de março eu vou lá no Salão do Automóvel em Genebra Um dos maiores salões de automóveis do mundo Tudo que é tipo de veículo, de novidade É lançado, né? É mostrado no Salão do Automóvel de Genebra Depois vai pra São Paulo e tal Também tem que é muito, muito top, né? Praticamente é quase que a mesma coisa, né? O que tá em bastante destaque esse ano são os veículos elétricos, né? Os carros elétricos e tal Chamando muita atenção Galera, eu quero que vocês acompanhem, então, né? Dia 14, vai ser numa... acho que é numa terça-feira, se eu não me engano De 3 ou... De 3 ou 14 Eu vou numa terça-feira porque a... Vai ser... É o dia menos movimentado, né? Tá? Final de semana é muito firme, você não consegue nem chegar perto dos carros E quero que vocês acompanhem aí no canal Pra ver todas as novidades dos veículos novos e coisa e tal Os lançamentos Vou fazer live ao vivo de lá Ó o caminhãozinho Galera do caminhão Chique, bacanizado 440, hein? Deixar ele entrar aí só pra vocês verem o bichinho virar Euro 5 Então eu quero que vocês acompanhem Ó o detalhe, é tudo um pneu síngulo, ó Tá levinho, ó Chega a flutuar o pneu no ar Tão levinho Então eu quero que vocês acompanhem no salão de Genebra lá Que vai... Vai ter muita... Muita novidade Vou tentar mostrar o máximo possível É uma pena que... A gente não entende bem, né? Da parte desse aí... É... O que que é tal carro O que que não é tal carro Como que é Como que não é Pra gente poder dar uma explicada, né? Mas... Pelo menos mostrar Eu vou mostrar Aí é legal que esse tipo vai dizer Não, isso aqui é um Bugatti Veneron Motor V12, V10 Isso, aquilo, aquele outro Aí fica top Mas... É bom pra quem entende, né? Mas eu vou mostrar Vai ser muito legal Quero que vocês acompanhem Vou fazer vídeo ao vivo Vou fazer... É... Filmar os carros mais top Assim, né? Vai ficar muito legal Agora tem uma coisa, gente É... Não dá pra... Pra ver tudo É muita coisa Ano passado Eu quase me arrebentei Me arrebentei Literalmente ali, cara As pernas Chegou a inchar A gente não é acostumado Acostumado a andar, né? Ainda tá acima do peso um pouco Mas eu já tô fazendo Preparativo aí pra... Pra seguir... Pra... Pra feira E... Eu vou tentar filmar o máximo que eu puder Os mais top, né? Mercadinho aqui de manhã Cheio de gente, né? Vou filmar pra vocês, então Espero que vocês acompanhem lá Gostem Vai ficar muito legal Vou fazer bastante vídeo Vou com a GoPro Vou preparado Vai... Sair vídeo bem top Então... Aguardem aí Dia 14 de março Feirão do Automóvel Filho Salão do Automóvel De Genebra Espero vocês lá comigo Pra curtir E aparecer nos vídeos lá Tá bom? Eu vou fazer... Life Vou falar o nome de vocês Manda salve Quero que vocês acompanhem Vou tá lá cedinho Beleza? Então, galera Fique bacanizado, né? Então vai ficar bom Espero vocês lá Até mais Boa sexta-feira pra todo mundo aí Um abraço